Salerno! Olha lá! Que lugar bonito! Bonito demais! As casinhas ali em cima, velho! Legal! Bem louco! Que da hora, velho! Que doideira! Em cima de um barranco, um monte de casa! Eita, poxa! Estamos chegando! Falta seis quilômetros! Estamos em cima da linha do trem! A linha do trem! Ah, meu! Se eu passar, deixa eu passar! Poxa, tá doida! Ficar em cima da linha do trem! Onde a gente vai ficar a vida? Lá em cima! Lá nas casinhas dos barrancos! Olha a lareira ligada lá na casa, ó! As fumaças falarão por mim! E as casas aqui, elas são tudo de madeira! Tem umas, claro, que são feitas de tijolo, só que a maioria é de madeira! Oi, gente! Já estou bem-vindo a mais um dia de minha vida! Como vocês viram aí no início do vídeo, a gente veio para Campos do Jordão, para a gente poder conhecer a cidade, conhecer o lugar! Ah, Caí, que era um lugar que você queria muito conhecer! Só que aí ela falou tão bem, me mostrou tanta coisa, que ela acabou me convencendo! Não vou conseguir mostrar muita coisa para vocês agora, porque está de noite! Para vocês terem ideia, a gente nem descarregou as coisas! Ó, aqui está a meguinha! Nossas coisas estão tudo aqui dentro! É que a gente se perdeu! A gente não achou a casa que a gente alugou! E aí a gente passou algumas horas procurando! A gente perdeu o sinal de telefone, não tinha GPS, não tinha nada! Poxa, eu estou sem internet! Então a gente parou aqui, ó, nessa churrascaria, para a gente pegar a internet, mano! Para a gente poder pegar duas marmitas, para levar lá para casa, para a gente poder jantar! Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui do lugar, só que não vai dar para ver com perfeição, porque já está de noite! Pode fechar? Pode fechar? Sim! Vou atravessar aqui a rua para mostrar para vocês! Bonito mesmo, vai ser mostrar de dia! Só que a gente já chegou agora à noite, vai fazer o quê? Fazer o quê? Eu não acho uma boa ideia atravessar! Eu adorou o dom! Aqui é totalmente diferente o estilo do lugar, como por exemplo, essas árvores aqui, de dia, é a coisa mais linda do mundo! Nem parece que a gente está no Brasil! E as casas, elas são totalmente diferentes, principalmente lojas muito famosas, como por exemplo, Casas Bahia, o Mercado Dia, Poço de Gasolina, entre outras coisas! Vou mostrar para vocês aqui a frente da churrascaria! Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui para mostrar para vocês! Olha que diferente! Olha que diferente! Olha que diferente! Não tem medo! A barbita não ficou pronta, não ainda, né? A barbita não ficou pronta, não! Ainda não! A barbita não ficou pronta ainda, né?! Obrigado, Chefe. Bom trabalho. Muito obrigado. Entra no mercado pra poder comprar um refrigerante pra gente poder jantar. Aproveitar que eu tô aqui e já levar um danônico e alguma coisa pra tomar café da manhã. Amanhã. Pegou uma coca, pão, portadela e quiche. E aí... E aí... E aí... alguns momentos depois gente eu como a lua tá bonita eu ia deixar para mostrar para vocês o lugar que a gente vai ficar amanhã durante o dia só que talvez a gente vai ter que sair daqui se caso não der para gravar amanhã aí eu já consigo mostrar para vocês agora e já já explico para mostrar para vocês o porquê pode acontecer da gente não ficar aqui aqui a entrada e aqui tem esse portão aí subindo aqui de frente já tem a nossa casa que é o lugar que a gente vai ficar como vocês podem ver ó é um chalézinho e ele é tudo feito de madeira ali tem outro que tá sendo construído ainda e eu como que ele é lindo gente achei lindo eu achei uma gracinha essas casas de madeira bonito Castelha é de fora a fora é um V ali em cima tem a sacadinha que é a sacada do quarto mostrar para vocês aqui dentro como que é não tem ninguém Oi Oi tudo bom sua casa nova aqui já é a sala junto com a cozinha aí eu coloquei o computador aqui nessa mesa para mim conseguir trabalhar aqui tem uma janelinha ó e aqui é tudo de madeira velho ó se escar um fósforo errado aí ó aí aqui tem tipo uma cama um sofá que amiguinha já se apoderou aí aqui tem um fogãozinho ó e até uma bandeja assar um bolo aí aqui tem outra janelinha é que tem algumas coisas né máquina de café panela de fazer arroz micro-ondas aqui tem uma geladeira só que não tem nada que a gente não fez compra ainda não tinha nada só isso é isso aqui que a gente comprou aqui é o banheiro banheiro é todo de madeira também olha aqui bacana achei a gracinha velho ó aqui que é pequenininho ó chuveiro é ali é para você fazer xixi e cocô você fazer sentado é para você fazer xixi e cocô você tem que fazer sentado para fazer cocô tem que ser sentado tudo mesmo quem é que faz isso em pé também e agora eu vou mostrar para vocês lá em cima a tainá gostou muito mais de lá de cima do que daqui de baixo aqui tem essa escada toda estranha você tem que pisar em uma vez e pisar a outra você subir toda vez que eu subo aqui eu fico com medo e assim a luz aqui né E aí é que tem uma cama que tem um abajur nem sei se funciona Bora ver a janelinha aqui tem esse aquecedor eu nem sei se funciona também funciona deixa ele ligado que tá muito frio caraca ó já fica quente tava e aqui a sacadinha do quarto aqui tem esses vãozinho parece que você vai cair em baixo então essa é a casinha que a gente provavelmente vai ficar e descer aqui é difícil de dia aqui é muito mais bonito do que a noite e o que que acontece porque que talvez a gente não vai ficar aqui não temos internet sem internet simplesmente estão sem internet e a única internet chega aqui é o wi-fi e o wi-fi que tá chegando aqui tá muito fraco e a gente precisa de internet para continuar trabalhando e por esse motivo talvez a gente não fica aqui a gente já falou com o dono da casa Oi caro Opa tudo bom Beleza você quer tentar ir vendo aqui calma aí que eu já vou fazer o teste já te falo roda um vídeo no YouTube para ver E aí E aí E aí e isso tá bom não deixa eu ver quanto que tá chegando aqui no computador agora eles ligou lá aí tá funcionando fazer o teste aqui para ver qual a velocidade da internet ó agora tá funcionando a vida Bora ver quanto que mais tá bom 94 giga de download 92 de upload bom dia bom dia para tu bom dia para nós já acordou tá lá embaixo eu também mas a vontade de ficar aqui mostrar para vocês aqui durante o dia como que é durante o dia dá para vocês ver um pouco um pouco melhor né E aí e aqui fora também e só é bem diferente durante o dia olha o rapaz tá terminando de envernizar do lado de fora agora eu vou mostrar para vocês lá fora como que porque ontem à noite não deu para mostrar porque tava muito escuro aqui não mudou nada achei legal isso aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui fora aqui a gente vai que vir assim o meu pai e aí E aí E aí e ali que a churrasqueira a gente vai ver se a gente vai tomar carne qualquer dia gente mas tá isso é um vídeo de hoje para vocês tenham gostado se você gostou ainda não foi escrito se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos agora eu ia até lá vai tomar um banho que eu até ainda não tomou banho da hora que a gente chegou a gente acabou de chegar do mercado compramos algumas coisas que a gente tava precisando vamos fazer um cafezinho tomar um banho e aí a gente vai explorar aqui o lugar e vamos conhecer pontos turísticos eu vou estar registrando tudinho para vocês eu tenho certeza que vocês vão gostar então se inscreve no canal se não for inscrito deixa seu like isso é muito importante ajuda o canal crescer alguma 700 mil um beijo até o próximo vídeo tchau